O rei mandou O forró esquentar, explodir Me dê a mão e vá nos consumir Foi numa festa de São João Você me deu o seu coração Tadinho sofreu muito a partida Sossega coração, coração Quem mandou o teu amor? Foi numa festa de São João Você me deu o seu coração Tadinho sofreu muito a partida Sossega coração, coração Quem mandou o teu amor? O rei mandou Acender a centelha do amor O rei mandou Você gosta de mim O rei mandou O forró esquentar, explodir Me dê a mão e vá nos consumir O rei mandou Acender a centelha do amor O rei mandou Você gosta de mim O rei mandou O forró esquentar, explodir Me dê a mão e vá nos consumir O rei mandou O rei mandou Acender a centelha do amor O rei mandou Você gosta de mim O rei mandou O forró esquentar, explodir Me dê a mão e vá nos consumir O rei mandou Acender a centelha do amor O rei mandou Você gosta de mim O rei mandou O forró esquentar, explodir Me dê a mão e vá nos consumir Foi numa festa de São João Você me deu o seu coração Tardinho sofreu muito a partida Sossega coração Coração Quem mandou tu temou Foi numa festa de São João Você me deu o seu coração Tardinho sofreu muito a partida Sossega coração 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 Quem mandou tu temou O rei mandou Acender a centelha do amor O rei mandou Você gosta de mim O rei mandou O forró esquentar, explodir Me dê a mão e vá nos consumir O rei mandou Acender a centelha do amor O rei mandou Você gosta de mim O rei mandou O forró esquentar, explodir Me dê a mão e vá nos consumir Coração